Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enesiz aqui com vocês. Voltando com a programação normal e pra falar um pouco sobre esse time do Remo que vai jogar amanhã contra o Tapajós, é mais uma oportunidade do Catalá ficar mais tranquilo, mais ameno no clube do Remo, né? Porque há sim uma pressão, há já alguns torcedores pedindo a saída do Catalá. Eu já falei isso aqui em alguns momentos e continuo com a mesma opinião. Ainda é cedo pra você mandar o Catalá embora, mas ele precisa ser cobrado. Isso aí eu já falei aqui também há um bom tempo, tá? E até algumas pessoas não entendem, aí eu já fiz até um vídeo falando sobre o Bonamigo, né? Que pra mim seria a melhor opção caso o Catalá saia no clube do Remo, mas em nenhum momento eu pedi a saída dele. Já tô deixando bem claro isso aqui, tá? E sobre o Bonamigo, inclusive, eu quero até aqui falar pra vocês que a informação que me passaram referente a isso é que o Bonamigo, ele tá aposentado. Tá com dinheiro, tranquilidade, né? É um cara que é querido por vários clubes, Grêmio, Palmeiras, né? Lá no Oriente Médio, onde ele trabalhou também. É um cara muito correto, né, gente? Um cara muito correto, ele é querido e no Remo não seria diferente. Pelo menos eu como torcedor, pra mim, um dos maiores técnicos aí que passaram pelo clube do Remo no século XXI, né? Tiveram outros técnicos no século XX, mas pra mim o Bonamigo tá ali no rol. Se não é o melhor, está entre os melhores treinadores que passaram pelo clube do Remo, né? Eu coloco ele, coloco o Giba também, né? Em 2006, fez um trabalho absurdo naquela campanha de salvação do Remo. Coloco também o Cacai, por que não? O Cacai pegou o Remo em frangalhos aí, né? Destroços. E conseguiu unir tudo aquilo e conseguiu a classificação ali pra série C do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu o título do Parazão. Quase consegue a Copa Verde, né? Eu não coloco nem na culpa do Cacai, aquela perda daquela Copa Verde. Coloco na culpa dos jogadores que não tiveram comprometimento com o segundo jogo. Acharam que estava ganho já. Foram lá e tomaram de 5 do Cuiabá. Então, assim, nós estamos falando sobre isso aqui, porque eu quero entrar agora no vídeo na questão do jogo contra o Tapajós. Mas não só isso. Tem um jogo decisivo na semana que vem, a gente vai conversar também um pouco, pela Copa do Brasil, o Remo e Porto Velho. O Remo já vai decidir a sua vida semana que vem na Copa do Brasil. E é muito importante amanhã que o Catala vença o jogo. Pra que ele tenha um pouco mais de tranquilidade, de respiro e, principalmente, confiança. Que é o que o time do Remo não tem no momento, tá? Mas antes disso, né, da gente conversar sobre isso, esse vídeo aqui, galera, ele é patrocinado aí, tá? Pela clínica Dr. Francisco de Assis. Se você aí tem o seu pet, precisa aí, né, fazer aqueles exames no seu cão, cuidar dele no seu gato também, chama aí a galera da clínica Dr. Francisco de Assis, que você aí ganha um desconto por ser inscrito no canal. O telefone tá aí na tela. E também, lembrando, tá? E esse vídeo também é produzido pela ESA Belém Oficial, aí do Carnaval de Belém, né? Só você ir lá no Instagram deles, dá essa moral pra eles lá também, segue lá se você gosta de carnaval. Curtir ainda, o carnaval tá acontecendo ainda, né? Hoje ainda temos aí alguns bloquinhos aí, que devem ir até o final de semana. Então vai lá na ESA Belém Oficial também. E lembrando também, né, que se você quer fazer sua fézinha aí, tá? Bet Nacional, clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Hoje à tarde ganhou um dinheirinho no Real Madrid, apostei aí no Real Madrid. Quando joga Champions é outro nível, né, gente? Então, dinheirinho fácil aí no Real Madrid. Você também pode ganhar um dinheirinho aí na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Clica agora aí no primeiro comentário fixado e faça as suas apostas. Estamos amigos, fica agora com a vinheta do canal. Música Música Bom, galera, para começar falando aqui, né, sobre essa questão aí do time do Remo, porque nós vimos aí, né, o Remo não tá num momento bom. Vai enfrentar agora o Porto Velho pela Copa do Brasil. São três jogos aí que o Remo não consegue jogar bem, contra times pequenos, né. A gente tá tendo um pouco essa dificuldade, vai ter uma Série C logo aí também. E nós temos que melhorar, né. O Catalari precisa rever os seus conceitos, principalmente essa formação que não tá dando pra jogar, porque o Remo não tem meio campo. Se você olhar, né, os três times pequenos que a gente empatou aí e perdeu, no caso a Tuna, são equipes aí que, tecnicamente, nenhuma é superior do Remo. E o Remo, né, perdeu aí pra Tuna, que é um clássico, não deixa de ser um clássico, a Tuna tem a sua história, mas hoje não tá no cenário nacional, né. Não é mais aquela Tuna de antigamente. Sempre dá um trabalho pro Remo, é verdade. Mas não é mais aquela Tuna de antigamente. E nós tivemos dificuldades e perdemos. Tá certo que teve erro de arbitragem. Eu não vi o Velho dos Anjos falar nada, né. Porque antes desse jogo, o Velho dos Anjos, pra tirar, né, o peso das costas dele e a responsabilidade, falou que a Federação Paraense de Futebol tava favorecendo o Remo. Aí no jogo seguinte, gol, mal anulado do Remo, gol impedido da Tuna, e aí, Velho dos Anjos? E aí? Falou nada? Tá quieto? Boca de siri? Outra coisa, que é você pra falar de arbitragem? O seu time subiu no passado ganhando, no mínimo, no mínimo, 12 pontos com o erro de arbitragem. 12 pontos. Você não tem moral nenhuma pra falar de arbitragem. Você mesmo ganhou um jogo aí do Amazonas, inclusive o galera do Amazonas entrou em contato comigo, o Henrique, esse velho aí não tem moral nenhuma pra falar nada, porque eles ganharam a gente lá com um gol impedido, lá no estádio da Amazonas, lá. Então, Velho dos Anjos, treina seu time, tenta melhorar o seu time, que assim como o Remo joga um futebol horroroso de se assistir, horroroso, e eu tô cobrando aqui o meu time. E eu não tô botando culpa em arbitragem nenhuma. O Remo perdeu porque jogou mal. Tá? Fique bem claro aqui. Voltando agora sobre essa pressão que tá no Catala, e assim, há uma pressão também de alguma parte da torcida na volta do Vinícius, já vou adiantando que ele não vai voltar pro gol do time do Remo. Não como titular. Acho muito difícil. E a informação que eu tenho é que ele vai continuar com o Marcelo Rangel. Ele vai dar mais uma oportunidade pro Marcelo Rangel, porque ele entende que foi apenas um jogo, um momento ruim. Aliás, que momento ruim, hein, cara? Três falhas nos três gols do clube do Remo. E o Vinícius ou vai ficar no banco de reservas ou nem vai ser relacionado, tá? A gente entende aí a pedida do torcedor. E assim, eu quero entender um pouco o Catala, né? Eu não vou jogar toda a responsabilidade pro senhor do Marcelo Rangel. A derrota foi 60% culpa dele, que ele falhou nos três gols. Mas eu não acho que ele, o Remo perdeu porque o Marcelo Rangel falhou nos três gols. Não. O Remo perdeu porque não jogou nada. Essa que é a verdade. O Remo perdeu porque foi inferior à turma. Então, assim, o Catala enfrenta uma pressão que ele não tinha enfrentado ainda. Até ano passado, quando ele chegou no Remo, conseguiu aquela sequência de bons resultados, depois teve ali uma queda de rendimento e depois conseguiu de novo bons resultados, não houve uma pressão pra saída dele. Agora você já vê alguns torcedores pedindo a saída dele. E esses torcedores estão errados? Não. Porque assim como eu também, mas eu não tô pedindo a saída dele, tá? Mas tô falando aqui. Assim como eu, esses torcedores estão preocupados que esse mau trabalho, esse mau início de trabalho do Catala, ele prejudique o Remo, principalmente na Copa do Brasil. O Remo, semana que vem, tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Então, não dá pra você arriscar tanto assim. Mas, eu, pelo menos eu, entendo que você é que dá mais uma chance pro Catala. Se o Catala amanhã insistir com essa formação, sem volante, esse time tomando vareio no meio campo, que não joga nada no meio campo, aí, a partir de amanhã, né, eu começo a pedir a saída do Catala. Eu, tô falando eu. Tá? Se ele mudar e o Remo tiver uma evolução, dá um pouco mais de tempo pra ele. Um pouco mais de tempo pra ele. Sabe? Até porque a gente tem um jogo, na terça-feira, aí, importantíssimo contra um adversário, que a gente não conhece. Apesar de a gente saber que a escola de Rondônia, ela é uma escola mais fraca do que a escola do Pará, mas a gente não pode menosprezar um adversário, principalmente na fase com o Remo tá. E, falando sobre isso, né, o Porto Velho, né, solicitou aí que o jogo fosse marcado pras 15 horas ou 15h30 do dia 20, que seria na terça-feira. O jogo tá inicialmente marcado pras 20h, só que a iluminação do estádio, ela não tá ali adequada pra que tenha o jogo à noite. Então, o Porto Velho achou melhor pedir ali o jogo pras 15h. Independente do horário do jogo, o Remo tem que estar preparado, 100% preparado pra esse jogo. Sabe que é um jogo que vale muita grana, e assim, há a possibilidade do Remo chegar numa segunda fase, e quem sabe, novamente, né, chegar numa terceira fase. Isso seria aí a quarta vez seguida. Desde 2020, o Remo chega na terceira fase, né, 2021, quer dizer, foi 2021, 22, 23, agora 24, seria um recorde, nenhum clube conseguiu isso no Pará até hoje, chegar na terceira fase, desde essa nova modalidade da Copa do Brasil, né, nenhum clube conseguiu chegar três vezes seguidas na terceira fase da Copa do Brasil, nenhum, do Pará, tô falando isso, né, então seria um recorde, né, do Remo, um Remo que tem muita tradição na Copa do Brasil, apesar de não ter o título, mas é o time que tem a melhor campanha nessa competição, e a gente, assim, sabe, é o melhor time do Norte, tá, que tem a melhor campanha nessa competição, porque do Nordeste, o esporte é campeão, então, assim, a gente vem falando aqui, eu venho até explicando pra vocês um pouco mais dessa cautela sobre o Catalá, então, eu, sinceramente, não tô pedindo a saída do Catalá, daqueles torcedores que, ah, já tá pedindo a saída do cara, não, eu acho que ele tem que ser cobrado, o que ele tá fazendo, principalmente entregando de resultados, não é, não está contente do clube do Remo, era pra ele tá voando com o time do Remo? Não, mas era pra ele ter apresentado pelo menos uma evolução nesses quatro jogos, e não há evolução nenhuma, aliás, o Remo evoluiu. Agora, falando do time aí do Remo, né, que vai jogar amanhã, nós poderíamos ter aí algumas mudanças nesse time titular do Remo, né, começar pelo gol, pode ser que nós tenhamos aí o Delang, mas a informação que me passaram é que o Marcelo Rangel será mantido, então, o Marcelo Rangel no gol, né, lateral direita Vidal, ali, acompanhado do Ícaro, e assim, eu vou ficar de olho no Ícaro, Ícaro, se esperta, não se marca ninguém pro Wi-Fi, você tem que antecipar o jogador, você tá todo o tempo atrasado, e não é só nas bolas aéreas não, nas bolas também, rasteiras também, você não consegue chegar, então, Ícaro, abra seu olho, Ícaro e o Lidia, lateral esquerda, Raimar mantido ali, meio campo, começa a novidade, Daniel e Renato Alves, parece que ele vai botar mais um volante aí, finalmente, né, Camilo mais à frente, Pavane será sacado desse time, na ponta, né, numa ponta, Jaderson, numa outra, né, Felipinho, e no ataque, o Ítalo ganhando mais uma oportunidade, Chapurã não treinou com o time do Remo, não foi informado aí, se ele tá machucado, não tive essa informação aí, pode ser que amanhã ele apareça, né, mas, até a informação que me passaram, ele não tá treinando com o time do Remo, né, mas, vamos ver aí o que tá acontecendo aí, né, assim, minha opinião, essa formação, pelo menos inicial, ela é melhor do que a que o Catalá vinha jogando, até porque, você começa a dar uma encorpada no meio campo, se não funcionar esses dois jogadores aí, o Daniel e o Renato Alves, você tem até o Henrique, mas o Remo tem que jogar com no mínimo dois volantes, cara, não dá pra jogar só com um volante, principalmente no campeonato, tão pegado como é o Campeonato Paraense, deixa aí seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião, até o próximo vídeo, amanhã tem vídeo aí do Clube do Remo, lives também pra você, então, a gente vai conversar bastante aí durante o dia, até o próximo vídeo, tchau.